Boa noite pra minha mãe. Sexta depois do Globo Repórter. Eu vim até aqui e eu não vou desistir agora. O Caçador. Passa hoje. Foi tentando me afastar Foi negando o meu amor Foi por não querer amar que eu amei Você Foi pensando em me guardar E querendo ou não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você São Paulo é conhecida como uma selva de pedra Mas a poucos quilômetros do centro da cidade Existe uma floresta de verdade É o Jardim Botânico Que fica dentro do Parque do Estado Há mais espécies de árvores aqui do que na Europa inteira Tem até macaco solto Grande variedade de pássaros E lagos com muita vida Aqui nasce o Riacho do Ipiranga Imortalizado no Grito da Independência Ao sair do Jardim Botânico O histórico riacho Corre canalizado até desembocar Já com águas bem diferentes da nascente Depois que minha mulher morreu Eu tive que cuidar sozinho Das minhas duas filhas É difícil Eu não vou negar Elas são tão diferentes Meu pai se derrete todo Quando a Bianca tá por perto Também, né? Ela vem toda amiga Toda cor A Karina? Ah, ela se faz de durona Mas por trás daquela casca grossa toda Eu sei que existe uma menina sensível No fundo, eu acho que essas duas se amam Só não sei se elas já descobriram isso Nova temporada Novos sonhos Nesta quinta Uma nova malhação Globo Natureza Papagaios Esses papagaios Estavam em poder De traficantes de animais Que foram apreendidos Por fiscais do Ibama Passaram a viver soltos Na estação ecológica De Uruçuíuna Na Bahia Eles descansam E dormem em árvores Como esta Ocupada por 70 papagaios jovens Aqui, um macho Tenta conquistar a fêmea Em geral Casais formados por essas aves Permanecem unidos Por toda a vida Os papagaios foram acostumados Com a companhia de pessoas Mesmo em liberdade Preferem ficar por perto Da sede da estação Sueli Estão dizendo por aí Que você não dá sorte Para os homens Desde quando eu sou mulher De levar homem para o abismo Lembra do Tavares? Virou mendigo Sueli Toda vez que a gente se aproxima Eu sofro Eu não quero ser o dedo podre da rua Entendeu? Terça Depois do horário de novelas O que foi que? Não pede coelho? Tapas e beijos Tchau 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 Tchau